Comprinhas da Sheen! Oi, maravilhosas da internet! Tudo bem? Gente, eu já estou aqui, ó, de cara lavada. Faz tempo que eu não falo oi, maravilhosas da internet. Gente, ó, fica até o final desse vídeo, que eu vou, que a gente vai bater um papo, tá? Sobre os vídeos longos, vídeos curtos. Enfim, eu quero voltar com os vídeos longos aqui pro canal, normalmente. Mas, hein, antes, eu quero mostrar pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz na Sheen esse mês. Ai, tô muito animada, muito feliz, porque eu comprei uma coisa que eu queria muito, né, da Shiglan. Então, eu vou abrir aqui junto com vocês. E outra coisa, eu estou aqui de cara lavada, porque já é noite, eu já tomei meu banho. E aí, eu ia fazer uma maquiagem, né, pra aparecer aqui pra vocês. Porém, eu quero muito que vocês vejam a realidade, né? Falei, gente, eu não vou fazer maquiagem agora, essa hora da noite, pra poder gravar um vídeo de comprinhas. Como a gente já tem intimidade, então, eu decidi gravar assim mesmo, tá? Então, não reparem. Dei uma diminuída também no clima. Nossa, gente, faz tempo que eu não gravo vídeo longo aqui pro canal. Então, eu tive que fazer um monte de adaptações, sabe? Tipo, eu nunca gravei nesse fundo. É a primeira vez, e olha que eu gostei bastante. Mas, assim, muitas coisas vão mudar. Se Deus quiser, algumas coisas irão mudar. Então, eu tô animada e tô muito feliz. Bom, vamos lá, gente. Ó, eu comprei essa base aqui. Eu queria muito essa base, mas, na verdade, eu queria uma outra base que eu comprei também, eu vou mostrar pra vocês. Essa base aqui, ó, da Shiglam. Gente, que base pesada. Essa aqui tá muito bem lacrada. Vocês não têm noção, olha aqui, eu não tô conseguindo nem abrir. Eu comprei na cor Caputino. Ai, gente, eu tô muito animada. Eu queria muito as bases da Shiglam. Só que essa daqui foi... Gente, que chique. Olha isso. Meu Deus. Gente, olha isso. Não. Chocada. Ai, que embalagem mais linda. Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda. É uma embalagem bem fosca. Nossa, eu amei. E vem dentro desse negocinho aqui que eu achei... Ele é um pouco de... Ele é veludo, sabe? Nossa, eu achei bem chique, viu? Nossa, que embalagem linda. Olha isso. E é em pump. É. Em pump eu amo. A cor que eu peguei foi a Caputino. Eu meio que inspirei na cor da outra... Da outra base que eu queria muito e que eu já vou mostrar pra vocês. Ai, isso aqui... Eu queria, sim, muito. Que é o Lip Combo. Que é o... É... É um Lip Dool da fábrica de chocolate. William Wonka. Ai, eu vou mostrar aqui pro Gabriel. Eu fui lá mostrar pra ele porque ele gosta muito dessa... Desse filme, essa série. Enfim. Acho que é filme, né? Mas, gente, eu achei isso aqui muito lindo. E aí, vem... Ai, eu queria abrir com vocês em vídeo. Ai, já tô abrindo com vocês em vídeo. Mas eu quero muito testar com vocês aqui também pro YouTube. Né? E quero testar também pros vídeos curtos. Ó. Ai, gente. Cara, que coisa mais linda. Juro. Olha isso. Meu Deus. Fazer uma maquiagem toda marrom e colocar isso aqui. Gente, eu tô vivendo um sonho. Juro. Eu amei. Eu acho que é um lápis com gloss. Eu acho que isso aqui não chega a ser um batom. Isso aqui é um gloss. E foi a cor que eu achei mais bonita. E claro que eu vou gravar vídeo com vocês fazendo uma maquiagem usando esses produtinhos. Fazia muito tempo que eu não comprava mais nada da Shiglan, né? Eu comprei... Ah, isso aqui é um corretivo. É um corretivinho. corretivinho. Olha isso. Olha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Esse relevo aqui. Ai, eu achei bem bonito. A cor que eu peguei foi a Golden. Só que agora parece que tá claro. Hum, cheiro é muito bom. Só testando, gente. Pra gente saber. Ai, mas eu amei. Ah, isso aqui também é um lip combo. Eu tô viciada, gente. Lip combo. Nossa. Gente, eu achei que fosse muito maior. Juro, ó. Ele vem aqui. Eu também peguei um estilo marronzinho. Tá vendo, ó? É o lápis, né? Pra você contornar a sua boca. Aqui desse lado é um gloss. E do outro é um... É o batom. Eu achei muito interessante isso aqui. Ó. Aí eu amei. É quase mini, né? Não é muito grande, não. Bem pequenininho, ó. Nossa, esse daqui é grande, gente? Não. Grande assim, né? Não é tão grande. Mas é porque vem muito embalado. Muito embalado mesmo. Gente, olha o tamanho desse pó. Sério. A Shiglan arrasa nas embalagens. Ah, verdade. Verdade. Eu tinha esquecido. Esse pó aqui... Nossa, tem um espelhinho, tá? Olha isso. Que coisa mais chique. Olha isso. Tem um espelhinho bem aqui, ó. Achei super chique. Ele é um pó que tem compacto, né? Pó compacto. E aí aqui embaixo... Acho que é... Isso. É rodando assim, ó. Tem o pó solto. Foi por isso que eu achei super interessante, né? Porque às vezes você não quer usar o pó solto e quer usar o pó compacto, você usa, né? Tipo... Aqui. E aí você não quer usar o compacto? Você usa o solto. Eu achei isso aqui, gente, muito inteligente. Esse pó eu comprei translúcido, tá? Então não tem problema de não ser da minha cor. Então eu já peguei translúcido só pra ele matificar mesmo e durar a maquiagem. Então esse é o conselho que eu dou pra vocês também, tá? Não precisa comprar pó compacto do tom correto pro tom da sua pele porque você tem risco de errar o seu tom. e errar tom de pó gente, eu acho que é pior que errar tom de base, tá? Então assim, ó... Compra translúcido que não tem problema e claro que eu vou testar junto com vocês. Nossa, eu amei. Juro. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse pó. O tamanho da palma da minha mão. Eu amei. Amei. Fora que a embalagem é lindíssima, muito chique. E agora o último produto mas não menos importante porque esse produto era o que eu mais queria há muito tempo. Lembram que eu comprei um... Ai, como fala? Uma base que... Base é a embalagem que testa. Gente, eu esqueci o nome. Mas assim, é uma embalagem pra você testar o tom da base. Eu comprei da Shiglan também. Eu paguei 3 reais na Shem. Gravei pros vídeos curtos pra ver se era do meu tom correto pro valor da minha pele. Se era... Se a base era boa. E eu simplesmente me apaixonei pela base. E eu falei assim, não, gente. Eu vou ter que comprar. E finalmente eu comprei a versão grande. Eu vou colocar o vídeo aqui do lado só pra vocês relembrarem. Faz muito tempo, tá? Eu fiquei namorando, namorando essa base e aí finalmente comprei. Vem também, ó. uma bolsinha super bonita. O que que é isso que eu vi dentro? Tipo de um manual de instruções. E você tira... Tcharam! Tá aqui a base. Não, gente. Foquem nessa embalagem, né? Olha, é tudo alto relevo as coisas da Shiglan. Olha isso. Olha essa embalagem. Que coisa mais linda. Eu também comprei na cor Caputino que foi a cor que deu certo. Por isso que me inspirou a comprar essa base aqui na tonalidade Caputino que foi a cor que deu certo pra mim. Olha isso. Cara, foi um dos melhores assim... Foi uma das melhores compras que eu fiz da Shiglan, tá? Querem não falar nada não. É coisa mais linda, gente. Com toda a certeza do universo, essa foi uma das melhores compras que eu fiz na Shen da Shiglan, né? Das maquiagens da Shiglan mesmo. Assim, eu acho que foi uma das melhores compras. Não tem muito o que eu falar. Eu amei muito tanto a embalagem, agora vamos testar, né? Pra ver... Esse daqui eu já testei que foi a... Né? Que eu comprei o... Gente, eu esqueci. A amostra, 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 amostra. Eu comprei a amostra pra testar e eu simplesmente só pela amostra amei. Eu usei só duas vezes porque eu já tinha acabado. E agora eu tenho em mãos. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz também por essa compra de verdade. E agora aqui que a gente vai conversar bem rapidinho, é bem rapidinho, tá? Eu tava focando muito em vídeos curtos. É... Ah, mas por quê? Eu tinha achado um cenário muito bom pros vídeos curtos que é esse cenário que tá atrás de mim aqui. Quando eu coloco a câmera mais pra lá fica mais curto ainda. E pros vídeos longos, gente, eu tenho muita dificuldade de cenário. Vocês sabem disso. Então, assim, o meu sonho é ter meu cantinho, o meu quarto pra eu montar um cenário bem bonitinho pra vocês com os coloridos e tudo mais. Só que ainda não é possível, né? Mais um dia será. Então, eu meio que improvisei esse cenário aqui e eu gostei, sabe? Tipo, tá no meu quarto, tá isolado, né? Enfim, então, assim, tá tranquilo aqui na minha cabeça, né? Porque eu sou uma pessoa que muda muito, mas pra mim tá tranquilo, tá aparecendo um guarda-roupa ali, não tenho muito problema com isso. Era mais mesmo uma questão de, tipo, eu não tinha um cenário pra mostrar, né? Um cenário bom, então, por enquanto, vai ser esse. Teremos muitas mudanças mais pra frente, se Deus quiser, tá? Tá tudo nos planos aí. Então, eu espero muito conseguir ter um cantinho só pra eu gravar os vídeos pra vocês. Outra coisa, eu tava focando muito nos vídeos curtos. Eu sou muito grata pelos vídeos curtos, porque principalmente aqui no YouTube, no Shorts, gente, eu ganhei muitos inscritos. Inclusive, eu quero agradecer a esse 1.800 inscritos que eu tive. Só por eu ter postado alguns vídeos curtos, né? Eu gosto muito de fazer challenge, que você aparece desarrumada, depois você já muda. Então, eu gosto muito de fazer isso também. Não vou parar de fazer isso, tá? Eu vou continuar fazendo. Mas, o meu intuito aqui é focar em vídeos longos do YouTube. Eu gosto muito de gravar vídeos curtos, tá? Mas eu não vou... Eu vou gravar vídeos curtos, mas eu não vou... Não vai ser com tanta frequência que nem tava sendo. Eu tava gravando vídeos curtos todos os dias. e isso acabou... Isso demanda muito tempo e, por enquanto, eu preciso dar uma poupada nesse meu tempo. Então, assim, os vídeos curtos, os vídeos longos vai ser o meu foco principal e os vídeos curtos vai ser, assim, mais de vez em quando, tá? E é isso, gente. Eu vou voltar normalmente a gravar vídeos longos aqui pra vocês. vocês sabem que eu amo muito e o YouTube é o meu, assim, xodó. Eu posso gravar pra outras plataformas, eu posso gravar, assim, qualquer tipo de vídeo, mas se eu fico sem um vídeo longo eu sinto um pouco de falta, sabe? Eu acho que fica... Eu sinto saudade porque eu sempre gostei de gravar vídeos longos. O YouTube pra vídeos longos é o meu xodó aqui. Ah, tem um vídeo meu, gente, que bateu 53 mil visualizações aqui no Shorts. Eu vou deixar aqui pra vocês. Mas foi um vídeo também que eu recebi muito hater e aí foi quando eu descobri que as pessoas jogam um hater, né, na gente de graça, assim. Então, eu levei hater de graça. A gente falando da minha aparência, do meu peso, enfim, o vídeo não é sobre isso hoje, tá? Mas, que bom que bateu 53 mil visualizações. Eu tive muita visibilidade nesse vídeo e foi o vídeo que eu mais ganhei inscritos no meu canal. Tem outro vídeo também que tá batendo quase 10 mil visualizações que também é um vídeo curto que é um challenge. Então, assim, eu vou intercalar, mas o foco principal aqui do canal vai ser os vídeos longos. Enfim, agradeço muito pra você quem se inscreveu no meu canal. Muito feliz pelas minhas compras, por ter voltado com os vídeos longos e é isso. Grande beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!